Música 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 Então gurizada Olha onde nós vamos almoçar hoje Gente isso aqui é um penhasco lá pra baixo Até o medo de De caminhar aqui Que show gurizada Show de bola Vamos sentar aqui na mesinha Bem tranquilo Aqui não tem agitação O pastel é bem barato E é isso O pastelzinho de carne O suco que eu tinha comprado ontem no super É isso ai Tomara que não chove Show de bola gurizada Lunch feito Vou dar mais um tempinho Só pra cabeça assim Dar uma descansada né E vamos começar o nosso retorno Imagino que uma e meia por ai Uma e meia não né Porque já é muito tarde Acho que umas duas horas por ai A gente ta chegando ali na Na cento e um E ai a gente começa o nosso retorno pra pelotas Que legal Pena que Pena que ta feio né Ta cinza Enfim Não dei sorte nessas férias Feito então gurizada Não sei se vocês conseguem ver pela gopro Mas ta começando a fechar o tempo lá Então antes que a gente pegue essa Essa ferração ai Vamos começar a nossa descida E retorno pra pelotas Não ta valendo continuar nessa chuva ai Acabei cansando um pouco e Novembro a gente vai viajar de novo né Então Quem sabe ai a gente tem sorte de ter um pouco de sol E E ter uma viagenzinha diferente Tirei a câmera com o microfone porque Tava sem bateria já mesmo né Então Vamos com a gopro agora e Bora pra casa Nos esperam ai uns Quantos quilômetros Nem sei quantos quilômetros a gente tem até pelotas Mas É isso Barria O banco de hora que eu cheguei Então pra mostrar pra vocês A gente foi até Curumim Seguimos pela 486 Até quase Aratinga O virador ficou um pouquinho antes Agora a gente vai descer tudo de novo Pegar 101 E tem chão Até pelotas Vou até chegar em casa Então pelotas tem sol Então vai ser Vai ser bem de boa Tchau 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 Nossa, ele tá, acho que ele tá mal, cara. Se ele subir aqui, acho que sim. Quer mais cachorro? Já dei uma metade pra ele, acho que ele quer mais. As árvores, eu não vou comer mesmo. Então vamos mudar aí pro cosquinha. Vamos morrer. Não é bom, na verdade, dar as coisas com sal pra eles, né? Mas, coitado, tava ali, atirado numa pior... A água ele tem aqui, né? Não deve ser seite, ele devia estar com fome mesmo. Bom, não posso levar ele pra casa, mas... Pelo menos esse dia ele ganhou. Vai tomar uma água. Acabou, acabou. Vai tomar uma água. Tá embuchado agora. Então tá, só o nome morte. Acabou, Cusco? Acabou. Tem mais. Isso aí. Até uma próxima, Cusco. E aí Se inscreva no canal. Taça de Pedágio aqui, passando Osório, não sei que lugar é esse. Bom, passando bastante Osório. Quanto paga? R$2,35. Pra ver, né? Agora lá então, abrindo um sozinho. Mas ainda tá sim. Fala aí, gurizada. Che, que zoeira. E tá frio. Parei pra colocar uma capa. Vou ter que desamarrar tudo aqui. Mas não tem condições, cara. Tá muito frio. Vamos colocar uma capinha, tomar uma água. Dá uma descansadinha. E bora lá. E aí Música Música Gasolina 6,40 O posto aqui da BR está um competindo com o outro 6,40, está bom O posto da Shell ali também estava 6,40, só que tinha uma fila muito grande, esse aqui estava vazio É 200 e não sei quantos quilômetros até pelotas e vai nos acompanhar o vento, está uma ventania desgraçada É isso, daqui a alguns quilômetros a gente vai parar para comer alguma coisa e vamos lá Música 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 Estou bastante cansado, hoje eu rateei bastante por aí e agora tenho que recuperar esse tempinho indo para casa Música 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 E aí